Integrantes da nossa família Verde Oliva, seguindo as diretrizes do nosso comandante e alinhado com o esforço nacional, o Departamento Geral do Pessoal encontra-se hoje na linha de frente do Exército Brasileiro para o enfrentamento do coronavírus. Para as ações de prevenção e combate à pandemia, o Soldado de Saúde do Exército permite unir alguns valores muito importantes. A abnegação e a capacidade de se entregar ao próximo, atributos típicos dos homens e mulheres, de branco, de todo o país e do mundo, juntamente com o espírito de cumprimento de missão e a capacidade de se manter firme e determinado, mesmo nos momentos mais difíceis, características dos Soldados de Caxias. Como todos sabem, o DGP é o responsável pela saúde da família Verde Oliva e, para isso, conta com o sistema de saúde presente nos mais distantes pontos do território nacional. Nesse sentido, para que possamos enfrentar essa crise sanitária, nosso sistema, em coordenação com o Ministério da Defesa e em parceria com os demais órgãos governamentais, está se adequando para fazer frente a este desafio. visando direcionar os esforços de todo o sistema, foram emitidas diretrizes para orientar a atuação de nossas organizações militares de saúde, bem como o trabalho de cada profissional de saúde da Força Terrestre, para levar o suporte necessário aos nossos beneficiários. Uma parte fundamental na estratégia que adotamos é seguir as medidas preventivas e de tratamento para o combate ao coronavírus. Pois, como disse o nosso comandante, essa é a missão mais importante de nossa geração e também um dos mais importantes exemplos que poderemos deixar para gerações futuras. Me dirijo agora à nossa reserva proativa, aos pensionistas e aos febianos, nossos heróis, para que busquem seguir fielmente as medidas preventivas e que, com a sua experiência, sejam importantes veitores na solução dessa crise. Apesar de todas essas medidas, a dimensão humana da Força não pode parar. As rotinas de atendimentos ambulatoriais e procedimentos eletivos do sistema de saúde, bem como várias outras atividades, afetas à diretoria do DGP, nos seus campos de assistência social, e nativos pensionistas, serviço militar, movimentações e promoções estão sendo adaptadas às mudanças que o momento nos impõe. Até lá, concito e solicito a todos que permanecemos unidos e que tenhamos paciência e serenidade. Tenho certeza de que cada um de nós está totalmente dedicado ao esforço nacional e mundial de erradicar essa ameaça. Finalmente, destaco a importância do trabalho realizado pelos militares e servidores civis que integram o Exército Brasileiro para a solução da crise sanitária que vivemos. Mas, me permito ressaltar o trabalho dos nossos soldados da linha de frente, os homens e as mulheres do Serviço de Saúde do Exército, que, de outurnamente e de forma incansável, estão se dedicando e continuarão a se dedicar no combate ao inimigo invisível e desconhecido, deixando o convívio sagrado de suas próprias famílias para proteger toda a família Verde Oliva. Tenham a certeza de que lutaremos sem temor.